Embora o ex-presidente Lula apareça liderando com 42,2%, a pesquisa procura indicar que o Lula teria, inclusive, estacionado, oscilado dentro da margem de erro da última pesquisa para essa, de 42,8% para 42,2%, mas procurando indicar até uma queda na preferência pelo Lula. Deve ser porque o Bolsonaro fez coisa muito boa no último dia. Ele anunciou que não vai dar aumento para os servidores, fez demagogia com o povo de Petrópolis, dizendo que o governo já tinha feito tudo o que era possível. Deve ser por isso que aumentou. Foi para a Rússia fazer demagogia, dizer que... Na Rússia, até vou dizer, foi a única posição correta que o Bolsonaro assumiu, talvez até em todos esses anos do governo, foi fazer uma... Embora fosse uma posição demagógica, e pressionado pelos Estados Unidos, procurando se cacifar para receber o apoio do imperialismo, ele encenou com uma posição de apoio à Rússia. Mas palavras. Bom, mas o fato é que as pesquisas estão procurando indicar um crescimento do Bolsonaro. Eu queria chamar a atenção disso daí, porque, óbvio... E mais ainda, as pesquisas antes apontavam uma vitória... Já estavam várias pesquisas indicando a vitória do Lula no primeiro turno. Agora, as pesquisas estão procurando indicar que não, que o Lula assoma dos outros candidatos, candidatos que não vão apoiar o Lula, nem que a vaca tussa, né? São candidatos que vão apoiar o Bolsonaro ou o candidato da direita que se classificar contra o Lula. A soma desses candidatos está maior do que a intenção de votos do ex-presidente Lula. Então, obviamente que por conta disso, além, obviamente, das pesquisas serem um instrumento de manipulação e de campanha da direita, é preciso ter claro que sem mobilização, sem botar o bloco na rua, sem botar os tanques na rua. Opa, os tanques não. Os tanques é na Rússia. Nós ainda não temos tanques para botar na rua, mas vai chegar a hora. Não vai ser possível enfrentar a direita. A Rússia está mostrando uma coisa, não é com palavra. Não adianta fazer discurso no parlamento. Não adianta recorrer ao Ministério Público, como fazem certos agrupamentos da esquerda, que vivem de entrar a competição no Ministério Público. É preciso colocar o povo na rua, seguir o chamado que a CUT está fazendo para construir comitês de luta. Vamos construir comitês de luta por Lula, presidente, pelo governo dos trabalhadores em todo o país. E vamos apoiar nesse momento aqui. É preciso que toda a esquerda apoie a decisão do governo russo. A CUT está fazendo comitês de luta.